Adam, como as sanções administrativas têm sido aplicadas no setor de telecomunicações? Essa questão do processo sancionador-estado é um tema que está cada vez mais atual. Hoje nós temos esse debate em várias esferas, não só no âmbito das concessões, no âmbito do tributário, no âmbito do poder regulador, no âmbito ambiental, porque em geral o Estado tem uma cultura de afirmar sua autoridade pelo incremento do poder sancionador. O que acontece no âmbito das telecomunicações, e não só, eu acho que em todos os âmbitos, é que por conta desta cultura de gerar sanções fortes, sanções graves, para garantir um comportamento, acabou se gerando passivos desproporcionais, inclusive as próprias condutas que são sancionadas. Então, hoje o Estado passa por um processo, e quando eu falo Estado, não só a administração pública, mas o Supremo Federal, as instâncias, o próprio legislador, passa hoje por um processo em que a discussão da sanção do Estado, ela tem que observar algum grau de proporcionalidade em relação aos fins e meios. Ou seja, se a finalidade do Estado é sancionar uma conduta para fins de realização, essa sanção não pode ser excessiva, ela tem que ser aquela necessária e adequada para aquela finalidade que a própria norma quer garantir. Quando ela é excessiva e o Estado reconhece isso, ao mudar a sanção reduzindo, ele se torna obrigatório também para o Estado rever o que ele já fez. Ou seja, ele tem que de fato reconsiderar aquilo que ele sancionou no passado, porque aquilo que fez no passado já é desproporcional. Então, existe, eu acredito, esse debate hoje sendo travado em diversas instâncias, eu acho que o Supremo Tribunal Federal deverá enfrentar isso necessariamente. Isso é uma aplicação extensiva de várias regras condicionais, inclusive a regra da retroatividade benigna na norma, no âmbito penal, mas que ainda tem algum grau de rejeição no âmbito judicial. Eu acredito que esse é um bom debate e é um debate que aperfeiçoa o nosso poder público, o nosso Estado, dando maior civilidade à atuação desse Estado. Em qual estágio nós estamos hoje desse debate e para onde ele tem que seguir para efetivamente termos progresso nessa área? Eu acredito que esse debate não está propriamente no estágio inicial, já tem acúmulo, existe inclusive, seja na legislação, seja no âmbito da regulamentação do âmbito administrativo, já existe a percepção e a adoção, mesmo que tímida, desses princípios. Acredito que o Supremo tem enfrentado em outras esferas essa aplicação de princípios, ou seja, incluindo com a extensão de princípios penais para o âmbito administrativo, mas tem enfrentado essas questões. Agora, é um processo que ainda tem um bom caminho para se realizar. Falta ainda algum tempo para que o Estado consiga amadurecer e assumir isso. Hoje os temas do Supremo ainda são pequenos, não tem debates acirrados. Um caso que foi tratado foi um caso singular, mas que enfrentou isso do ponto de vista do direito adquirido, não do ponto de vista do ato de perfeito, não enfrentou a proporcionalidade. Mas eu acho que há receptividade no Supremo, na Federal, até porque esse é tema que foi, quando foi julgado, que é o caso do tema 734, de repercussão geral, que o Supremo entendeu que não havia repercussão geral, havia divergência. Tanto o ministro de Mar, como o ministro de Teoria, entenderam que haveria repercussão. Então, eu acho que existe um bom processo, que não é... Já existe um acúmulo, mas ele precisa ainda caminhar um pouco mais. Existem exemplos em outros países que nós poderíamos usar como melhores práticas, ou são casos completamente diferentes, enfim, que não cabem? Não, eu, assim, esse entendimento, ele tem variação. Não saber citar aqui nenhum ponto específico, basicamente a legislação brasileira, ela tem evoluído pela aplicação dessas regras de proporcionalidade. Eu acredito que, no âmbito do Brasil, esse tema, ele é um tema que pode alcançar uma maturidade com muita consistência e muita influência. Agora, eu acho, de fato, é um debate que tem que ser global, quer dizer, ele tende a ser travado. Os países admitem até, admitem a retratividade fora do direito penal, mas eles, assim, variam de termos de posição. Por exemplo, nós admitimos o problema da retratividade do direito penal, desculpa, a retratividade benigna, no âmbito do direito tributário, que é uma previsão expressa na lei. Mas o problema é que a administração exige uma lei específica para predimitir isso. Enquanto eu entendo, e acho que o debate permitiu isso, não só eu, vários entendem que essa retratividade pode acontecer já baseada na legislação existente e pela aplicação do princípio da proporcionalidade. Obrigado. 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 Obrigado.